A aula de hoje é sobre telefonofobia, que é o ódio, o medo de falar ao telefone em ligação. De vez em quando pode ser até em usar o celular, mas o telefonofobia é uma fobia, é um medo da pessoa fazer ou receber ligações. É um medo que existe hoje em dia por causa do telefone celular e o telefone fixo. Se não fossem eles, não existiria essa fobia. Para algumas pessoas pode ter algo, vamos dizer assim, estranho quando você recebe ou faz uma ligação. Normalmente isso é despertado quando o celular toca e aí a pessoa tem esse sentimento, vamos dizer assim, tem esse sentido, sente algo no corpo que dá esse receio. Pode ser ódio, pode ser medo, receio. Tem alguns pontos que a pessoa sente quando isso acontece. Isso, lógico, é quando a pessoa tenta se comunicar por voz, seja recebendo a ligação ou fazendo a ligação. E existem alguns pontos que podem ter acontecido para despertar a telefonofobia. Eu só quero falar telefonofobia. Mas é o seguinte, o que é que pode despertar a pessoa ter esse medo, ter esse receio, essa fobia? Uma demissão por telefone pode ter acontecido, uma notícia de um acidente, de alguma tragédia, cobranças que você pode receber, falecimento de algum ente querido, mais ou menos isso que acontece. Eu já tive isso em alguns momentos, principalmente quando eu tinha familiares em hospital. Então você fica com aquele receio daquela ligação, que não sei se é caracterizado como telefonofobia ou não, mas quando o telefone tocava, o coração copitava e caramba, foi o que aconteceu. Mas não era necessariamente um medo de receber a ligação, mas você fica ansioso, você fica com alguma coisa à espera de uma ligação. É mais ou menos isso que eu acho que deve ser. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre esse assunto em alguns pontos. O que é que eu acho do meu papel para poder passar essas informações como gestor de telecom e essas doenças relacionadas à tecnologia? O que é uma fobia? Algumas doenças da saúde mental que são relacionadas com a telefonofobia? Como identificar ela no ambiente de trabalho? Como o gestor de telecom pode identificar e como é que ele pode ajudar e reduzir alguns riscos e até custos da empresa, que é consequência das ações? Como é o diagnóstico, tratamento e enfrentamento da telefonofobia para o indivíduo, para a pessoa que sofre dela? 4 ações que ajudam a diminuir a sensação 5 ações proativas que ajudam a reduzir essa sensação, ou seja, que melhoram que devem melhorar o enfrentamento da telefonofobia e 5 atitudes que você pode fazer seja você tendo a doença ou principalmente se você puder ajudar uma pessoa Essas são as informações que a gente vai ver nessa aula O que é que eu vejo como meu papel para falar um pouco da telefonofobia? Primeiro, você está ajudando pessoas Então eu acho que eu passando informação a algo que eu conheço é importante para as pessoas saberem Eu já pesquisei, já fiz várias avaliações de conteúdos na internet e tem assuntos que eu não vejo tão disseminados tanta informação para as pessoas saberem Então eu acho que a primeira coisa é auxiliar você que está vendo esse conteúdo Então seja você tendo a telefonofobia ou alguém próximo de você pode ter ou alguém que você conheça E a ideia é ajudar o máximo de pessoas possível E sempre prioridade para mim é a saúde das pessoas Não é trabalho, não é nada, é saúde Então acho que se você tem saúde você pode buscar qualquer outra coisa É prioridade E pensando como gestor de telecom Você pode fazer ações de melhorar a saúde dos colaboradores ou algo do tipo e pensando em reduzir custos a longo prazo Porque mudança de comportamento ou comportamento de um usuário você também consegue fazer algo dessa forma E os comportamentos dos usuários que tem telefonofobia ou não, independente deles você consegue saber do uso de voz, do uso de dados até o uso de equipamentos e em algumas questões você consegue avaliar o uso da pessoa ou seja, como é que ela utiliza os recursos de maneira pessoal e corporativa Pela fatura, as ligações feitas, serviços utilizados você tem como avaliar também essa questão E um ponto que eu conversei há alguns anos com o Leonardo Abraão quase que era Cléber Aragão até brinquei com ele nessa época Leonardo Abraão ele é o percursor, ele que criou o Janeiro Branco que é uma campanha em si onde no mês de janeiro várias empresas entram nessa campanha ou seja, fazem ações para cuidar da saúde mental das pessoas dos seus colaboradores e de quem quer que esteja vindo aquela campanha então até conversei com o Leonardo há alguns anos atrás nessa época eu acho que era dezembro até quando eu conversei com ele e dizendo Leonardo, caramba, eu até entendo um pouco de algumas fobias relacionadas à tecnologia porque eu acho que é bom eu saber para poder auxiliar as pessoas só que eu não estava falando e ele me deu a seguinte noção Cléber, quanto mais pessoas falando melhor mesmo que você não seja um especialista que vai tratar aquela demanda porque quem trata doenças psicológicas são psicólogos e psiquiatras isso não tem o que discutir são os profissionais que estudam que fazem graduações, pós-graduação PHD e por aí vai o pessoal estuda muito então eu não vou tratar nenhuma doença mas ele disse que que é uma coisa que realmente você pode parar e pensar eu posso falar sobre isso posso dar a minha visão e é esse o meu papel é o que eu acredito que eu consigo contribuir um pouco passando algumas informações que eu sei sobre esse assunto e para o gestor de telecom como é que ele vê isso também dentro da empresa e é isso que eu vou passar para você e primeiro o que é uma fobia? fobia é uma doença limitante é um medo de algo ou angústia ou você simplesmente se esquiva de alguma coisa então são sentimentos que você tem sobre alguma situação e que aquilo limita você a fazer algo é mais ou menos isso e também é um sentimento que não faz bem é um desconforto é algo que você não se sente bem na prática e sobre determinada situação e estudiosos calculam que aproximadamente 20% da população mundial tem alguma fobia então com certeza alguém tem alguma coisa para poder você ajudar ou você sentir opa eu estou dentro desse mundo eu acho que todo mundo tem alguma coisinha que tem medo não é possível mas o que é que eu vi estudando fobias e tudo mais quando eu era criança eu estava no no mar na praia e aí em um determinado dia não lembro quando foi eu era criança ainda muito pequenininho eu acho que antes de 5 anos e quando eu estava no mar tinha algumas ondas e eu lembro que eu senti um cheiro de melancia e aí meu irmão saiu correndo da praia e disse que era tubarão e eu fiquei não sei se seria essa palavra exata mas apavorado eu fiquei querendo correr sair da água porque eu achei que um tubarão vinha me pegar na hora foi brincadeira eles brincaram tudo mais mas até hoje se eu vou para algum lugar que é fundo eu fico pensando tem um tubarão por perto ou não e até uma época que eu nadava em um clube e tinha uma piscina lá que eu mergulhava era uns 7 metros de profundidade eu ia lá embaixo nadava depois subia e de vez em quando eu até achava que tinha um tubarão lá que é meio sem lógica eu sei até eu pensava caramba não tem tubarão aqui mas isso batia de vez em quando então eu até pesquisei medo de tubarão é celachofobia celachofobia então acho que eu tenho isso mas não sei em que grau nunca fui em psicólogo ou psiquiatra para avaliar mas já passei situações que eu tinha esse receio então é possível você ter alguma fobia você pode fazer algumas ações para controlar para cuidar dela mas pode aparecer em alguma situação só para você ter ideia o que é que é um exemplo de fobia que eu já passei de vez em quando então se vier com um tubarão perto de mim eu vou correr então algumas doenças da saúde mental que são relacionadas com a telefonofobia primeiro normalmente uma fobia como essa ela não vem sozinha ela vem associada com alguma outra então pode ser ansiedade que é você pensar à frente o que vai acontecer em algumas situações pode ser pânico pode ter uma crise de pânico sobre alguma coisa que aconteceu alguma fobia então imagine que você está lá com um usuário com um telefone celular alguém liga para ele e ele fica nervoso toma susto então ele pode ter alguma reação porque está recebendo ligação então isso pode acontecer são situações que podem ser vivenciadas e também existe a fobia social que é a parte de se relacionar com as pessoas não só no meio virtual mas também no meio presencial você tem que ver como o cidadão como uma pessoa se comporta então existem outras fobias que se relacionam ou seja se conversam com a telefonofobia fora as outras fobias que também existem na parte de telefonia e tecnologia você tem que ter cuidado com elas mas normalmente a telefonofobia não vem sozinha como a gente identifica a telefonofobia no ambiente de trabalho seja um escritório físico fixamente lá tem um ponto que você vai e trabalha ou no home office que você consegue trabalhar em qualquer lugar seja em sua residência ou em algum outro local que não seja dentro da empresa primeiro ponto é difícil você identificar olho nu ou seja estou olhando para a pessoa não é porque ela tomou um susto do celular tocando que ela tem telefonofobia então é algo que você precisa conversar é mais um desconforto no contato quando você faz ou recebe uma ligação você tenta conversar com a pessoa você sente um pouco como é que a voz dela se ela está confortável ou desconfortável tem pessoas que não gostam de receber ligações elas dizem manda mensagem ela não quer por mais que a pessoa esteja ligando ela esteja vendo ela não atende ela espera terminar diz que está com alguma atividade que não pode atender e manda mensagem isso acontece quem tem telefonofobia de vez em quando faz isso ela não quer receber a ligação não quer falar e tem aquilo pode ser até que ela quer saber a informação antes então manda um texto manda informação e aí como as comunicações hoje estão bem avançadas você pode mandar uma mensagem em vez de ligar e aí quando tem essa fobia você vai ver no contrato vamos assim na utilização do contrato de telefonia que aquela pessoa tem uma utilização de voz mais baixa do que a média dos outros cargos similares a ela então ela tem essas possibilidades outra forma de você identificar que a pessoa pode se sentir controlada ela pode achar que por você estar conversando sobre o serviço de voz como é que ela utiliza ela pode se achar controlada e por isso ela ter se afastar e algo do tipo e aí você precisa avaliar e nada mais importante do que o gestor conversar com aquele colaborador e ver como é que ele pode ajudar o que pode acontecer como situações marcantes dentro do trabalho é cobrança de metas cobrança de tarefas alguma demissão que aquela aquela pessoa tomou ou recebeu em outra empresa ou qualquer notícia que tenha sido vamos assim forte para o psicológico da pessoa ela pode se abalar ou algum familiar faleceu e um gestor chegou e passou essa informação então existem diversas situações o que lógico se você recebe essa notícia de um falecimento você não vai ficar bem vai acontecer alguma coisa mas com o tempo se forem notícias ou conversas normais você tem como ver o comportamento daquela pessoa e outro ponto também que você identifica no trabalho são as chamadas de vídeo pessoas que se recusam ou pessoas que não querem ser vistas ou que não querem falar e aí tem a relação com a telefonofobia e aí você precisa identificar isso que uma conversa com um gestor é a melhor maneira de identificar como o gestor de telecom ele pode identificar ajudar e reduzir custos por consequência da telefonofobia ou das pessoas utilizarem menos o telefone para a parte de voz na metodologia que eu criei que é a reduza custos todo mês não tem nada falando sobre isso porque isso é saúde mental saúde das pessoas porém você tem os pilares de gestão e de negociação onde negociação que é a avaliação do contrato você tem passo a passo como identificar o uso da pessoa o que ela está fazendo de recursos de voz recursos de dados e você consegue avaliar isso e junto com a gestão você avalia se aquela pessoa tem aquele perfil ou ela deveria fazer mais ligações ou menos ligações e aí se avalia mas inicialmente você vê só o consumo do usuário sem dizer que é algo então como é que você identifica inicialmente que a pessoa tem uma possibilidade de uma fobia modo de utilização se aquela pessoa ela se comunica muito mais por voz ou por desculpa se ela se comunica muito mais por dados ou por mensagem você vai ver muito mais o consumo de dados do que de voz até de SMS pode ter porém isso não quer dizer que a pessoa é improdutiva quer dizer apenas que ela se comunica mais de um determinado meio como é que você consegue ajudar como gestor de telecom se você tiver abertura na empresa manda mensagens se você tem 12 meses no ano cada mês escolhe um para fazer algo alguma ação colaborativa para ajudar as pessoas por exemplo janeiro branco você pode fazer algumas ações de saúde mental e passar conteúdos e aí você consegue auxiliar o seu usuário de uma maneira muito mais simples e muito mais leve passando informações eu acho que é a maneira de você ajudar como você reduz custos é simples colocando o plano mais adequado então se você está percebendo que o usuário ele está com a média crescente ele tem um plano que você tem que se adequar e pensar no futuro e se for decrescente da mesma forma então se em alguns casos você vê muito sazonal você conversa com o usuário ou com o gestor então tem pessoas que tem determinado tipo de comunicação de como ela prefere falar e lógico se ela utiliza menos voz e mais dados em algum cenário pode ser mais vantagem mudar o plano dela então você consegue mudar essa questão de plano normalmente quando faz a renovação de contrato mas redução de custos a longo prazo é comportamento de usuário então você consegue identificar mapear ajudar e consequentemente ao longo prazo você reduz custos com comportamento de usuário e sempre mantendo um canal de comunicação aberta com os usuários é o mais importante além dos gestores você falar com o próprio usuário quando ele tem alguma demanda quando ele precisa de alguma ajuda e aí você consegue ter mais proximidade e auxiliar caso tenha algum usuário com alguma telefonofobia ou alguma outra fobia tecnológica como é o diagnóstico tratamento enfrentamento da telefonofobia primeiro diagnóstico não é aqui nós dois conversando é com o psicólogo com o psiquiatra você pode identificar várias informações achar que tem mas quem vai dizer realmente se existe ou não é um profissional qualificado então psicólogo ou psiquiatra é o primeiro patamar médico que você vai conversar e avaliar toda a sua situação ele vai descobrir as causas o que é que motivou o que é que está te incomodando quais são as situações então o psicólogo ou psiquiatra ele vai avaliar todas essas informações não sei se o psicanalista também entraria nessa situação mas são profissionais que cuidam da parte psicológica da saúde mental das pessoas o tratamento da telefonofobia assim como diversas outras fobias é uma terapia são sessões feitas em busca de melhorar aquela situação que está em desconforto para a pessoa então existem ações existem atividades tudo isso que o psicólogo psiquiatra ou psicanalista vai passar como é o enfrentamento ou seja como é que você vai melhorar na telefonofobia que é o que a gente está tratando primeiro você precisa querer é algo que você vai precisar se esforçar em um determinado nível e lógico cada pessoa no seu grau algumas pessoas tem um grau muito alto outras pessoas um grau muito baixo então cada um no seu grau que vai conseguir fazer alguma atividade para enfrentar a telefonofobia e melhorar cada um na sua linha não adianta você se comparar com XYZ porque você não é XYZ você é você primeiro ponto é esse então entenda como você vai fazer o diagnóstico como é o tratamento e o enfrentamento que aí psicólogo psiquiatra profissional de saúde ele vai te passar as orientações o que você deve fazer nas próximas sessões nos próximos dias tem ações que podem ser feitas pensando nas ações que podem ser feitas eu listei quatro que eu acho que são importantes que a pessoa deve fazer quando isso acontece para ajudar pelo menos a diminuir a sensação da telefonofobia pelo menos diminuir durante uma ligação seja recebida ou seja feita primeiro relaxa o corpo você relaxando o corpo fica mais fácil de você se concentrar naquilo que você vai fazer e você tenta não ficar nervoso lógico que tentar não ficar nervoso é mais difícil para quem tem a telefonofobia mas se você respirar fundo que é o segundo ponto isso ajuda são diversas ações de psicólogos psicanalistas eles orientam se você respirar fundo antes ou durante a ligação ou viu a ligação respira vou atender e aí você fala ou se você vai ligar para alguém respira relaxa faz esses primeiros dois passos antes de receber ou antes de fazer as ligações e a ideia é que você assim você vai se acalmar um pouco vai relaxar um pouco mais e vai fazer uma ligação melhor do que você fazia antes então o que eu acho mais importante é seja melhor hoje do que você foi antes na prática a cada dia você tem uma luta para melhorar essa fobia o terceiro ponto terceira ação que você pode fazer que eu acredito que ajuda é você estar alegre é você estar feliz é você naquele momento dá um sorriso brinca com você mesmo e caramba vamos lá vamos fazer essa ligação e fala rindo lógico não rindo da pessoa que senão vai ficar complicado mas fala feliz fala alegre porque alegria é aquele momento feliz pode ser considerado um estado de espírito e aí você pode ter uma vida com diversas situações mas se você naquele momento você está alegre é melhor porque você consegue fazer aquilo com mais leveza com mais tranquilidade então esse é o terceiro ponto que eu acho importante você tentar estar alegre para fazer uma ligação para receber uma ligação fazer algo que te ajude a ficar mais leve então esse é o terceiro ponto o quarto ponto é se você não estiver bem nesses três pontos atrás você fez não conseguiu ficar bem não atende deixa a ligação lá pede para a pessoa mandar mensagem realmente não adianta você passar do seu limite vai em cada um no seu degrau não tem muito o que fazer pior é você atender e não ficar bem e ser algo que você vamos dizer assim vá ficar muito ansioso você pode ter uma crise de pânico aí vai ser pior então veja seus limites se você achar que não está bem para fazer ou para receber aquela ligação tenta um outro meio não tem problema e um quinto item que eu nem ia falar mas que eu acho que é possível ser um quinto item que é algumas pessoas falam de meditação que isso ajuda a você melhorar sua energia sua ansiedade você relaxar um pouco a mente eu não nunca meditei mas imagino que é você se concentrar e relaxar um pouco é um tipo de meditação acredito eu então eram quatro ações mas pode ser uma quinta meditar fazer algumas meditações diárias de alguns minutos já é algo que ajuda então se você acha que meditação pode ser interessante dá uma pesquisada na internet meditação alguns minutos e aí você vai ter mais informações de como meditar mas eu acho que essas quatro anteriores já te ajudam a diminuir essa sensação da telefonofobia relaxar o corpo respirar fundo esteja alegre quando for fazer ou receber a ligação e se você achar que nenhuma dessas está fazendo efeito não atende a ligação vai para uma próxima situação tá bom cinco ações proativas que te ajudam a reduzir ou até perder o medo de falar com pessoas que é a telefonofobia eu separei essas cinco para ficar mais visível ou seja coisas que provavelmente pode ser que seja passada na terapia mas eu acredito que podem te auxiliar primeiro faça ligações curtas para desconhecidos pessoas que você não conhece você vai fazer uma ligação então é uma situação difícil para quem tem a telefonofobia você vai falar com pessoas e sem determinar tempo algumas pessoas dizem um minuto dois minutos três minutos não pense em tempo que você vai pensar em outra variável vai ser pior e como é que você vai fazer isso pensa vou pedir um lanche ao invés de pedir pelo iFood da vida ou pelo aplicativo da empresa faz uma ligação liga para o telefone deles e faz o teu pedido ou se eles não fazem pedido liga lá finge que tu não sabe que tem um aplicativo liga e pede informações então vai ser uma ligação curta você sabe o que você vai fazer e provavelmente até o que a pessoa vai te responder e aí você faz esse tipo de contato é uma ação que você pode fazer outro exemplo você está pensando em comprar alguma coisa liga para aquele vendedor faz um contato vê se você tira uma dúvida uma dúvida simples até pode ser uma coisa que você já saiba mas tira uma dúvida outra ação é você agendar uma consulta médica se for o caso ou falar sobre alguma vaga de emprego se você está buscando uma vaga liga para aquela empresa busca informação quem é que cuida dessa vaga eu queria saber mais informações é um exemplo você vai falar com uma pessoa desconhecida e se você estiver trabalhando liga para o RH queria tirar uma dúvida do meu contrato de trabalho fala com alguém que você não conhece para você tirar esse primeiro passo do bolso e colocar na prática mais ou menos isso segundo passo segunda ação que você pode fazer faça ligações curtas também só que para os seus familiares e amigos então liga para algum familiar para algum amigo pelo menos uma vez por semana escolhe um para cada semana por exemplo você tem 52 semanas no ano faz isso gradativamente vai ligando para alguma pessoa ou até algum conhecido conversa um pouco só para saber como a pessoa está ou para dar alguma notícia para dar alguma informação e aí você tem outro tipo de contato que você pode fazer ou até diz estou ligando para você que eu tenho uma telefonofobia tenho um receio de falar com as pessoas e eu estou querendo quebrar esse clima que eu tenho essa fobia e a forma que eu estou fazendo isso é falando com algumas pessoas você pode me ajudar e me ouvir durante alguns minutos bom e aí a pessoa provavelmente vai dizer caramba fala eu posso te ajudar de como e aí você começa a fazer isso é um exemplo se você não fez isso por ligação manda-se por mensagem passa isso para uma pessoa provavelmente ela vai falar contigo só não pede para ela te ligar na hora que você mandar a mensagem que aí também aí não vale mas esse é o segundo ponto de segundo ponto tentar falar com pessoas que você conhece são familiares e amigos terceiro depois desses dois acredito eu que isso é uma linha que são ações que você pode fazer primeiro, segundo depois, terceiro, quarto ou se você se achar que precisa mudar essa ordem mude a ordem é sua não minha quem está com um trabalho que precisa ser feito é você então você que vai entender melhor das suas limitações terceiro ponto tenha costume de fazer ligações semanais ligações semanais para quem você quiser só que qual é a ideia? que você faça ligações que vão te trazer felicidade que vai ser uma ligação boa que vai ser uma ligação alegre fala com um familiar que algum tempo você não conversou ou com um amigo que você não conversou algo do tipo então se você for pensar em uma pessoa solteira se ela for falar com uma pessoa solteira também ela vai ter mais assunto uma casada com uma casada também solteira com casada vai ser mais difícil mas você tem que conversar com pessoas que vão querer também conversar com você essa é a ideia então tenta conversar com alguma pessoa que vai te dar uma notícia boa que vai te passar informação que vai ser saudável essa é a ideia tá? quarto ponto converse com seus amigos sobre a sua fobia então se você tem a telefonofobia conversa com algumas pessoas começa com uma com duas expõe o que você você tá sentindo o que é que você tem lógico que no início você vai conversar por mensagem manda mensagem dizendo o que é que você tem se você se a outra pessoa ela pode te auxiliar pode te ajudar de alguma forma e ela deve te responder então qual é a ideia de você fazer isso? você conversando com um amigo tá? um conhecido você pede pra ele ó quando acontecer x, y, z ou me liga em tal dia tal horário combina faz uma coisa que você vai saber o que vai acontecer e não ser uma ligação sem espera e aí você começa a conversar com essa pessoa sobre a sua fobia então quando a gente conversa sobre o que a gente tem com outras pessoas parece que não mas ajuda pra gente colocar pra fora e ficar mais leve então acho que essa quarta ação que você deve fazer é importante pra você colocar isso pra fora e tratando também dessa maneira é um ponto que eu acho interessante e o quinto de ação proativa você pode fazer pra reduzir a telefonofobia é o que eu faço de vez em quando desliga o telefone não vou usar o telefone então você não vai pensar alguém vai me ligar eu vou ligar não desliga simples assim porque você para de pensar que o telefone vai tocar ou você esquece aquilo por um momento normalmente no final de semana eu fico muito mais com a família então eu deixo o telefone do lado e não mexo muito nele já pra ter essa sensação de mais tranquilidade e mais leveza de vez em quando tem pessoas que me ligam familiar também amigos e por aí vai e o pessoal caramba tu não atendeu eu disse é final de semana é mais difícil eu atender porque eu faço essa ação de forma constante de segunda a sexta trabalho normal de vez em quando trabalho sábado domingo feriado dia santo mas final de semana eu deixo o celular um pouco mais de lado então você pode fazer isso em alguns momentos lógico não faz isso num ambiente de trabalho que aí o pessoal vai precisar falar com você se for o caso mas se não é um momento que você pode relaxar a mente e você fica pensando que o celular vai tocar você pode fazer isso e é uma ação que também vai ser ativa pra você diminuir essa sensação de telefonofobia se você conhece alguém que tem telefonofobia vou te mostrar agora cinco tarefas cinco ações cinco atividades que você pode fazer pra auxiliar essas pessoas primeiro nunca confronte a falta de atitude da pessoa nem a atitude tomada simplesmente converse e deixa ela conversar deixa ela dizer não fala o que você acha diretamente ah você fez isso aqui e tá errado é pra você fazer isso porque ela vai se sentir julgada e a pessoa não quer ser julgada ela quer ser orientada ela quer conversar e alguém ouvir e dar algum conselho mais leve não uma tacada pra pessoa caramba e ela pode se enclausurar ou seja pode se fechar mais ainda e aí não é o ideal é você fazer de uma maneira leve converse com uma pessoa que tem a telefonofobia por meios agradáveis então se a pessoa não gosta de falar por telefone manda mensagem faz um encontro pessoal conversa cara a cara ou manda mensagem mais ou menos isso veja o meio que a pessoa fica mais confortável e lógico com o tempo você vai ajudar a pessoa na forma de contato que ela preferir pra melhorar pelo menos essa sensação da telefonofobia ou até perder esse medo a ideia é essa e o terceiro ponto é você dar força e motivar então se você fala com a pessoa por exemplo toda sexta-feira ou fala de vez em quando manda um bom dia pra ele dando uma mensagem de motivação dando energia pra aquela pessoa ela vai gostar e vai ser algo que vai dar energia pra ela superar aquela fobia que ela tem então faça isso quando possível quatro pergunte como você pode ajudá-lo então quem tem telefonofobia ou qualquer fobia da vida você tem algo que a pessoa não está bem então pergunte qual a melhor maneira de você ajudar pra própria pessoa pode ser até que ela não saiba mas quando você pergunta ela vai se sentir à vontade pra te dizer algo se for necessário então ela vai dizer fala comigo só com mensagem manda sms manda sinal de fumaça ela vai te dizer e aí você consegue ajudá-la de alguma maneira se ela não quiser ajuda você não força você pelo menos fez sua parte de perguntar e de fazer o primeiro contato perguntando como é que você pode ajudar e o quinto item ou seja a quinta atitude que você pode ter pra ajudar alguém com telefonofobia é entender que essa fobia ela pode não ser controlada pode ser algo automático quando você a pessoa se assusta ela caramba na ligação e tem uma sensação ruim tem uma situação que ela não gosta no trabalho é mais visível você ver isso quando acontece mas quando a pessoa tem a telefonofobia mais aguda mais forte você consegue enxergar isso mais fácil tem pessoas que não gostam de nenhuma maneira de receber ligações elas se pudessem e não tinham voz no telefone então entenda que a pessoa pode não controlar aquilo é automático é como uma reação é um você tem um sistema nervoso imagina que no joelho de vez em quando algumas pessoas batem no joelho o joelho não vai é a mesma coisa pode ser automático então entenda isso e tente ajudar a pessoa da melhor forma possível é isso que eu acho que é mais importante ajudar quem precisa ser ajudado e dois recadinhos para a gente finalizar essas informações de telefonofobia se você conhece alguém com sintomas converse passa para a pessoa se você chegou até aqui conversa com a pessoa que tenha ou se você acha que ninguém tem manda alguma informação falando sobre a fobia porque pode ser alguém pode alguém se identificar e se você achar que se identificou passa mais informações para ela para a pessoa identificar e se possível marcar uma consulta médica porque aí sim vai ser feita uma análise uma tratativa vai ser vivenciado um tratamento para aquela pessoa e se você teve ou tem alguma experiência com telefonofobia ou essas situações que eu acabei de passar conta aqui tua história me mostra o que é que aconteceu com você e se eu puder te ajudar de alguma maneira manda alguma mensagem tá bom espero ter ajudado abraço tchau tchau fui tchau 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 tchau